De ti só quero o cheiro dos lilases E a sedução das coisas que não dizes De ti só quero os gestos que não fazes E a tua voz de sombras e matizes De ti só quero o riso que não ouço Quando não digo os versos que compus De ti só quero a veia do pescoço Vampira que já sou da tua luz De ti só quero as rosas amarelas Que há nos teus olhos cor das ventanias De ti só quero um sopro nas janelas Da casa abandonada dos meus dias De ti só quero o eco do teu nome E um gosto que não sei de mar e mel De ti só quero o pão da minha fome Mendiga que já sou da tua pele